Foi criada em 1971 nos Estados Unidos e na altura foi logo uma ideia visionária, nem que seja pelo nome, Century 21, em plena década de 70. Ao longo dos anos transformou-se na maior rede de mediação imobiliária em todo o mundo e o primeiro a surgir com o conceito de franchising. Atualmente está em mais de 70 países com mais de 7 mil agências e 130 mil consultores imobiliários. Em Portugal, a empresa norte-americana está desde 2004. Hoje em dia tem mais de 70 agências imobiliárias de norte a sul do país e 1.100 trabalhadores. Os empresários que se juntam à Century 21 são na grande maioria profissionais que já trabalhavam na área da mediação imobiliária. O sucesso da operação portuguesa fez com que a Century 21 Portugal passasse a comandar também os destinos da operação espanhola a partir de 2010. O negócio implicou a criação da Century 21 Ibéria, mas a gestão de Portugal e Espanha continuam separadas. Em Espanha, a rede conta com 35 lojas em Barcelona, Canárias e Madrid. No primeiro trimestre, a Century 21 Portugal aumentou as receitas em 38% e ultrapassou os 4 milhões de euros. No total, entre janeiro e março, a empresa transacionou 137 imóveis, o que representa um aumento de 26%. Já o setor do arrendamento caiu 11%. A nível internacional, a Century 21 Portugal vendeu mais 10% de casas a estrangeiros. Foram 311 transações para os mercados inglês, francês, belga, sueco e brasileiro.